Quem não tem uma farmacia em casa, ou até mesmo alguns remédios guardados em uma caixa dentro do armário? Quase todas as pessoas adquirem esse hábito, até mesmo para se automedicar. E os remédios vencidos, você sabe o que fazer com eles? Com a resposta, a diretora do departamento em saúde. Primeiramente, sempre que a pessoa comprar o medicamento na farmácia, junto com a receita, caso ela não utilize todos os comprimidos, existe uma logística reversa, que essa pessoa pode ir até a farmácia com a receita, o ticket que comprava que foi naquela farmácia comprada, e entregar na própria farmácia mesmo. Uma vez que já passado algum tempo, que esse ticket não existe, que o remédio está vencido, a pessoa quer descartar, ela tem que evitar de jogar isso no lixo comum, de jogar na privada, e ela pode se encaminhar à unidade básica de saúde mais próxima da casa dela, e entregar para o pessoal da recepção. Esse pessoal vai colocar junto no lixo químico, que nós temos uma empresa contratada pelo município, e daí nós daremos a destinação final para esse resíduo. Muitas pessoas jogam no lixo comum, enquanto outras descartam no vaso sanitário, modos incorretos para se desfazer desses medicamentos. Lembrando sempre que resíduos químicos, medicamentos, sejam eles em comprimido, em tablets, sejam em cápsulas ou líquido, eles não podem ir para o lixo comum, pois existe o risco daquelas crianças que estão no lixão ter curiosidade, ou de uma pessoa que vai e mexe no lixo da frente da casa da pessoa, acabar ingerindo esse medicamento e gerar aí uma série de complicações e reações adversas. E existe uma crença que a gente pode descartar na privada. Também não. Então, o que a gente pede? Tira da caixinha, porque a caixinha é reciclável, traz para nós apenas o blister, que é aquela cartelinha onde estão os comprimidos, e entrega na unidade de saúde mais próxima, o mesmo aqui no Departamento de Vigilância e Saúde do município de Paranaguá. Outro fator importante é não deixar essa mini farmácia ao alcance das crianças. Manter sempre longe do alcance das crianças, eu acho que o mais importante é não fazer automedicação. Então, não ir na onda do farmacêutico, não ir na onda da vizinha, da sogra, da mãe, do primo, do tio. Sempre pensar que, se tratando de medicamento, tem que haver uma consulta prévia, tem que ter uma prescrição médica. Mesmo aquele medicamento que a gente já está acostumado a tomar, é sempre importante que tenha um médico que esteja receitando esse medicamento. Porque alguns sinais a gente pode se confundir. E a pessoa fazendo automedicação, ela acaba gerando uma farmacinha muito grande dentro de casa. Quando é com receitinha médica, fica aquela farmacinha mais concentrada, mais certinha. E, invariavelmente, o médico calcula na receita os dias de medicamento para aquela quantidade de remédio. Então, acaba que sobra sempre muito pouco. Então, essa é uma prática muito comum das pessoas, de se automedicar, de, ah, alguém me falou que isso é bom, vou lá, compro e utilizo. Mas não é uma prática correta. A pessoa pode estar prejudicando a saúde dela e ela pode estar agravando o caso de saúde dela, por estar mascarando um sinal clínico, que seria de fácil detecção de alguma doença, ela vai estar mascarando esse sinal clínico. A diretora dá exemplos e tipos de remédios que, depois do vencimento, podem e devem ser descartados com segurança. O mais importante é saber como descartá-lo. Uma cartela como essa, em hipótese alguma, pode ir para um lixão. Venceu e não consumiu todo o medicamento, não fez uso de todo o medicamento, procure um dado básico de saúde mais próximo da sua casa, ou para quem mora aqui na região central, venha até a nossa unidade de saúde, que também é a Secretaria de Saúde Municipal, e entregue para nós aqui o Departamento de Vigilância em Saúde, que fica aos fundos da Secretaria Municipal de Saúde. A responsabilidade é de todos, e colocar o lixo no dia certo da coleta, ajuda até mesmo a combater o mosquito da dengue, evita que remédios fiquem espalhados pelas ruas da cidade, evitando assim a contaminação. Nós estamos aí em um combate grande contra a dengue, estamos falando de lixo, o medicamento é um lixo que estava indo para o lixo comum. Eu gostaria de solicitar para as pessoas que elas evitassem esse tipo de lixo. Como? Está no Código Estadual de Saúde que toda pessoa é responsável pelo lixo que ela produz. Toda pessoa. Então, assim, o que significa dizer que eu sou responsável pelo meu lixo que eu produzo? Significa que eu só vou colocar ele no dia que o caminhão do lixo vai passar recolhendo, significa que eu vou tentar fazer uma coleta seletiva, para, de certa forma, evitar que outras pessoas mexam no meu lixo, que joguem aquele lixo orgânico na rua, que isso atraia vetores, animais sinantrópicos. Então, para tudo isso, serve a gente lembrar que a pessoa é responsável pelo lixo que ela produz. Não adianta brigar com a prefeitura, não adianta falar assim, mas a prefeitura não passa o caminhão. Não. Existe uma rota prevista, mas a pessoa também não pode... O caminhão passa na terça e na quinta, e a pessoa me coloca o lixo na sexta-feira de manhã. Aí só vai passar na outra terça o lixo de novo. Aí vem cachorro, vem gato, vem algumas pessoas que mexem no lixo, esse lixo fica aberto, ele vai para nossas galerias, ele pode entupir bueiros, e ele ainda fica ali no céu. E daí vem uma chuva, já fica um foquinho para o vetor mosquito da dengue. Então, a gente está aí no combate da dengue, a gente está pedindo que as pessoas evitem, e tudo isso se resume em uma palavra, corresponsabilidade social. Se todo mundo ajudar, a gente consegue manter uma cidade limpa. Obrigada. Obrigada.